O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, agora a gente passa para o cheque no qual eu e o Felipe cruzamos o Atlântico em direção ao continente mãe. Intervenção militar no Níger é o último recurso, segundo o bloco da África Ocidental. Então, meu caro Matias, então nossos ouvintes, aqui a gente vai atualizar sobre a situação do Níger. O Níger foi o principal tema do programa anterior, então se você é ouvinte mais recente, se você chegou aqui indicado por alguém e falou poxa, os caras falaram lá e te explicaram o que está rolando no Níger e tal, agradeço e recomendamos que você ouça pelo menos aquele bloco do programa anterior, para que a gente não vá aqui repetir tanta coisa, para não ficar muito repetitivo, muito longo, muito pesado. Você pode ir direto no arquivo, a minutagem está lá no site do Xadrez Verbal, ou vocês podem ir no YouTube, no canal do Xadrez Verbal. No YouTube está postado só o bloco de África, está separado inclusive, para facilitar a vida de vocês. Então, vamos lá. Semana passada, tivemos o golpe de Estado no Níger, na qual a guarda presidencial, liderada pelo general Omar Tiani, derrubou o presidente Mohamed Bazun, que foi o primeiro presidente a assumir o poder numa transição democrática na história do Níger, que se tornou independente em 1960, no ano africano, e desde então passou por diversos governos militares e diversos golpes de Estado. O Mohamed Bazun, o presidente deposto, é uma figura pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, pró-França. Alguns meses atrás, o Antony Blinken realizou a primeira visita de um secretário de Estado dos Estados Unidos ao Níger na história. A gente repercutiu isso aqui na época. Enquanto os militares golpistas, você tem ali um elemento, fazendo uma analogia, que eu fiz no programa passado, seria algo que lembra um pouco, uma analogia, repito, lembra um pouco o tenentismo brasileiro. Ou seja, militares cansados do conflito interno, cansados de eles terem que lutar esse conflito interno, militares que querem o fim de interferências estrangeiras, que têm políticas desenvolvimentistas para a economia e para os recursos naturais do país, e que venham o governo como fraco, como corrupto. E aí eu vou resgatando essa analogia que a gente fez, meu caro Matias, eu vi algumas pessoas comparando esses movimentos que estão ocorrendo na região do Sahel, porque vamos lembrar, nós tivemos golpes militares com esse mesmo perfil, no Mali, na Guiné e em Burkina Faso. E eu vi muita gente evocando, até pelo fato... Inclusive, Mali e Burkina Faso se apresentaram como os principais aliados da nova junta militar nigerina. Isso, e a gente vai até passar por isso. Mas o Burkina Faso, como você já trouxe aqui, eu lembro que em um dos nossos primeiros programas, eu virei para você e falei, qual a capital de Burkina Faso? E você... é um nome difícil de pronunciar, tá gente? O H do Gu. Quer dizer, de primeira, assim. E muita gente evocando a figura do Tomás Sancara, que foi... era um capitão do exército, que lidera um golpe militar em 1983, que instaura uma república socialista, que troca o antigo nome colonial de auto-volta para Burkina Faso, justamente, o nome tradicional da região em Fula. E eu vi muita gente fazendo essa comparação. especialmente pelas declarações do atual chefe de governo de Burkina Faso, digamos assim, que é o capitão Ibrahim Traoré, que é aquele que muitas vezes aparece usando uma semi-balaclava publicamente e tal. Eu, particularmente, gostaria de... acho que é necessário frear um pouco essa comparação, essa empolgação, porque o Tomás Sancara, ele tinha claramente um projeto político socialista, anti-imperialista de todo e qualquer tipo, né? Os movimentos atuais, eles são muito mais ligados. E não à toa ele durou um pouco de tempo no cargo. Isso, foi assassinado, infelizmente, né? E esses movimentos mais recentes na África, como a gente, eu, Matias, a gente sempre vem destacando aqui, eles têm um caráter muito mais de serem a ideia ali do regime de segurança. De falar, olha só, a gente tem um conflito interno contra islamistas, contra bandidos, então temos que ter um regime forte, né? Um governo militar forte para lutar contra esses grupos. E não precisamos da tutela da antiga metrópole. Não precisamos da tutela da antiga metrópole, mas o grupo Wagner é bem-vindo, né? Digamos assim. Porque a Rússia não colonizou a gente. É, então... Mas ideologicamente eles estão distantes, tá gente? Queria fazer essa observação, digamos assim. E aí, essa semana, né, trazendo aqui a manchete que o Matias já trouxe para a abertura do bloco, nós tivemos uma cúpula extraordinária da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAL, que reúne todos esses países citados, que foram suspensos, inclusive. A CDAL tem 15 membros. Hoje, quatro estão suspensos. Os quatro que passaram por golpes militares. E os principais países da CDAL são Nigéria, Gana e Senegal. Com todo o respeito aos demais, mas são os que têm mais peso político, econômico, né? Especialmente a Nigéria. E nessa cúpula, nós tivemos uma retórica e ações muito firmes em relação ao golpe no Níger. Muito mais firmes, diria eu, do que em relação aos outros golpes. Do que em relação ao golpe que teve no Mali e Burkina Fácil. Vamos lembrar, os militares desses países ainda estão no poder. O que a CDAL fez foi falar, olha só, exigimos um cronograma para o retorno às eleições, à normalidade democrática. Exigimos aqui a cooperação em algumas áreas. Vamos suspender algumas questões econômicas. Brevemente teve algumas sanções econômicas, mas que foram suspensas. Em relação ao Níger, meu caro Matias, A CDAL, logo de cara, no dia 1º de agosto ainda, disse que a junta militar do Níger tem uma semana para retornar à ordem democrática, ou seja, até semana que vem. A cúpula do Estado do Níger Nara foi a Abuja, capital da Nigéria, que fica bem no meio da Nigéria, também aquela coisa bem militar. A Brasília africana. Isso, essa coisa bem militar, positivista, desenvolvimentista. Vamos construir uma capital bem no meio do país. Lembrando que isso começou, entre aspas, começou não, porque já estava na Constituição de 1889 no Brasil. Mas isso ganhou muita força quando Ankara se tornou capital da Turquia, com os jovens turcos, porque Ankara fica ali no meio da Turquia. Enfim, e para quem não sabe, quem fala, a Brasília foi um plano do JK para fugir dos comunistas, para fugir da pressão popular, alguma coisa assim, não, estava previsto na Constituição da Primeira Constituição Republicana, de 1879, que a capital deveria ser na meiuca do país. Meiuca, um termo geográfico científico. Então, primeiro, uma semana para o retorno à normalidade democrática. Segundo a imposição de diversas sanções contra o Niger, incluindo, pela Nigéria, a suspensão do fornecimento de energia elétrica para o Niger. Segundo o Africa News, 70% da energia consumida no Niger é proveniente da Nigéria. E apenas 16% da população do Niger tem acesso regular à energia elétrica, ou seja, praticamente a população do centro da capital, não é nem da capital inteira, é do centro da capital. O restante da população tem fornecimento intermitente, ou então depende de geradores. Então, assim, 70% da energia usada, se o dado está errado, não culpa é a mim, culpa é o Africa News. 70% da energia do país foi suspensa, e a Nigéria está na presidência da CEDEAL. A cúpula foi chefiada pelo novo presidente nigeriano, inclusive. O espaço aéreo do Niger foi fechado, foi declarado, foi imposta pela CEDEAL uma zona de exclusão aérea no Niger. Lembrando que o Niger é um território que é incrustado, não tem acesso ao mar. Então, para você adentrar o espaço aéreo do Niger, é principalmente via os países da CEDEAL, justamente, porque um voo vindo, por exemplo, da Argélia, são normalmente voos militares. Você não tem muitos voos civis que vão cruzar o Saara no sentido norte-sul, ou sul-norte. Então, foi imposta uma zona de exclusão aérea. Tanto a CEDEAL quanto os países europeus, como a França, suspenderam diversas cooperações econômicas. Tivemos a suspensão, por exemplo, de toda a ajuda francesa e europeia. Em 2022, o Niger recebeu 120 milhões de euros em ajuda francesa. Vamos lembrar, o Niger é o antepenúltimo país no ranking de índice de desenvolvimento humano. 120 milhões de euros é uma grana que resolve a minha vida, a sua vida, a vida do Matias. Mas, pensando num país do tamanho do Niger, da população do Niger e na pobreza do Niger, é troco de pinga. Já a União Europeia, a ajuda da União Europeia, era de cerca de 500 milhões de euros entre 2021 e 2024. Além disso, muitos desses programas de auxílio são suspeitos de serem usados, de irem parar em bolsos indevidos. A própria CEDEAL suspendeu a cooperação do Niger com o Banco Central da África Ocidental, que é um fruto, um legado do imperialismo francês na região. Vamos lembrar que muitos desses países usam o franco-africano, que é uma moeda lastreada via a França. Ou seja, a França tem a capacidade de interferir na soberania monetária desses países. E aí, principalmente, meu caro Matias, a CEDEAL falou, olha só, se em uma semana não voltar à ordem democrática, podemos realizar uma intervenção armada regional contra a junta militar do Mali. Do Niger, desculpem, do Niger. Estou com o Mali na cabeça. Seria a sétima vez que uma força militar da CEDEAL seria imposta a um dos seus países-membros. A primeira vez foi em 1990, na Libéria, como parte da missão para acabar com a Guerra Civil Liberiana, a então Guerra Civil Liberiana. Depois tivemos Serra Leô em 97, Guiné-Bissau em 99, Costa do Marfim em 2013 e Liberia em 2013, ambos contextos de guerras civis, ou seja, era para a estabilização de um país pós-guerra civil. E você acabou citando a Libéria, né? O George Weah tem sido um dos principais porta-vozes dessa preocupação com a crescente onda de golpes na África Ocidental. É, eu acho que até inclusive pelo fato de que ele deve ter medo de sofrer um, né? E a Libéria, que é integrante da CEDEAL. Mali em 2013 e Gamba em 2017, que foi um programa que nós repercutimos isso aqui, aquela crise na Gama naquele período, inclusive com a presença da nossa querida Ana Luíza de Moraes Campos no estúdio com a gente, né? No antigo estúdio, ali quando o presidente e a Jamer não queriam entregar o poder para o Adama Barrow. Então, a CEDEAL falou, olha só, se vocês não retornarem à ordem democrática, vamos fazer uma intervenção armada. E o Senegal, e a gente já vai falar um pouquinho mais do Senegal, tá? Mas o Senegal já falou, olha só, se for ter a missão, a missão militar, a intervenção militar contra o Níger, a gente vai apoiar e vamos fazer parte da missão, vamos enviar tropas, tá? Então você já tem Nigéria e Senegal, que são, como eu disse, dois dos principais países da CEDEAL, falando, vamos realizar uma intervenção armada. Por outro lado, como o Matias já mencionou, os governos de Gâmbia, Mali e Burkina Faso falaram que uma intervenção militar estrangeira no Níger será interpretada como uma agressão a todos esses países. Então, Mali, Burkina Faso e Guiné falaram, olha só, se invadirem o Níger, a gente vai ajudar o Níger. Daqui a pouco a gente vai analisar esse cenário, vamos passar por outras notícias factuais ainda, tá? No dia 30 de julho, o presidente do Chad, o Mahamat Idris Debi, filho do Idris Debi, que morreu na linha de frente, aquela situação muito estranha, aquela circunstância muito esquisita, né? Ele foi até Niamé, capital do Níger, para negociar a libertação do ex-presidente, do presidente De Poço, que está preso, que está sob custódia. Não conseguiu. E mais do que isso, a junta militar do Níger prendeu ex-ministros, tá? Do governo que foi destituído, incluindo aí os ministros de petróleo, o Sanima Hamadu, e o ministro de mineração, o Oceine Hadizatu. Segundo, né? A junta militar, né? Que tem o nome agora oficial, né? Conselho Nacional de Salvaguarda da Pátria. Segundo eles, é por investigação, denúncias de corrupção. E lembrando, ministro da mineração, o que tem muito minerado no Níger? Urânio. O Níger tem 5% do urânio do mundo, e é o sétimo país em produção de urânio. Principalmente, é um grande fornecedor de urânio para sua ex-metrópole colonial, a França. A França, por sua vez, cerca de 70% da energia elétrica consumida no país é gerada em energias nucleares, e mais ou menos um terço dessa energia é gerada usando combustível, urânio, vindo do Níger. Então, mais ou menos, de cada 5 lâmpadas acesas em Paris, nesse momento, uma delas é gerada com combustível nuclear, com urânio, que vem do Níger, e o urânio depois é refinado, e tudo mais. E a grande ironia disso é que a energia elétrica do Níger é muito dependente da Nigéria. Isso. E que já suspendeu o fornecimento de energia. Pois é. Então, aí tivemos a prisão dos ministros, junto com isso, no solo, no Níger, nós tivemos, no último domingo, dia 30, manifestantes, milhares de pessoas cercaram a embaixada francesa, protestando contra a França, contra a intervenção francesa no Níger, muitas bandeiras da Rússia nessa manifestação, a embaixada chegou a ser, a fachada da embaixada chegou a ser depredada, e aí, por conta disso, a França retirou todos os seus cidadãos do país. E aí, outros países europeus também retiraram os seus cidadãos. Nós tivemos centenas de pessoas chegando de avião em Paris, em Roma, vindos do Níger. O primeiro voo francês chegou em Paris com 262 pessoas a bordo, vindas do Níger. A maioria dessas pessoas eram francesas, mas também tiveram 87 cidadãos italianos, 4 búlgaros, austríacos, enfim, um húngaro, eu não sei o que tinha um húngaro no Níger, cidadãos dos Estados Unidos de um grupo missionário evangélico também foram evacuados, assim como o pessoal não essencial da embaixada dos Estados Unidos no Níger. E aí, hoje, meu caro Matias, hoje, dia 4 de julho, o presidente da Nigéria, o Bola Tinubo, já enviou a solicitação ao Senado da Nigéria para que aprove uma eventual intervenção militar da CDA no Níger. O que a gente estava comentando agora há pouco, capitaneada por Nigéria e Senegal, especialmente. Uma outra questão da situação da crise no Níger é o fato de que hoje você tem a junta militar que governa de fato e com apoio das outras juntas militares da região e aí, em paralelo, entre aspas, você tem o Mohamed Bazun, que é o presidente reconhecido pela França e pelos Estados Unidos. Então, hoje também, a França afirmaram que não reconhecem o fato de que a junta militar do Níger revogou cinco acordos de cooperação militar entre Níger e África, afirmando que os acordos são legítimos porque foram assinados com o legítimo governo. E a junta militar do Níger, por sua vez, acusa o Bazun e seus apoiadores de terem solicitado uma intervenção militar francesa no país sob a justificativa de que é o governo legítimo. Então, é mais ou menos o cenário do início da intervenção militar russa na Síria. Vamos lembrar, quando a Rússia interfere na guerra da Síria, a argumentação russa do ponto de vista do direito é, olha só, o presidente internacionalmente reconhecido é o Bachar Al-Assad. Ele solicitou nossa presença militar, então estamos indo. Não é uma intervenção ilegal, não é uma invasão, é uma intervenção solicitada pelo governo legítimo. Então, a junta militar do Níger está afirmando que o Bazun e seus apoiadores vão utilizar dessa retórica para solicitar um apoio militar francês. Ao mesmo tempo, Rússia e a Argélia, Argélia que também foi uma posse colonial francesa e talvez das mais violentas de todas, especialmente ali no século XIX e na Guerra de Independência, já se movimentaram falando que uma ação militar extra-regional seria desastrosa e a Argélia já estaria começando um movimento de tropas rumo ao sul, a Argélia que tem fronteira com o Níger. Uma fronteira extensa. Uma fronteira extensa e boa parte dela porosa, porque é uma região desértica. Inclusive é um retão. É, uma linha traçada provavelmente num café em Paris. Então, vamos lá. O cenário que nós temos então é o golpe no Níger, uma junta militar que, e aí vamos recapitular o que a gente falou no programa passado. Primeiro, é sempre um erro, é um problema ignorar as dinâmicas locais, as agências locais dos atores e isso é muito feito especialmente quando se fala da África. Então, a gente falou que provavelmente como parte do golpe também está o fato de que o general que hoje lidera o Níger, que é o Tiani, ele provavelmente seria demitido pelo então presidente. Ele comandava a guarda presidencial. mas você tem então essa junta militar que tem apoio de Burkina Faso, de Mali e de Guiné, o apoio oficial e também o apoio extra-oficial, digamos assim, da Rússia especialmente e da Argélia. Do outro lado, nós temos o governo que é visto como legítimo pelo governo francês, pelo governo dos Estados Unidos e pela CDL. Os cenários então são de o primeiro cenário é o cenário mais catastrófico que seria uma guerra interna da CDL. Você tem uma guerra dos quatro países governados pelos militares contra o resto e aí cada um com seus respectivos apoiadores extra-regionais. Isso seria um desastre. Um outro cenário talvez mais possível mais provável é que essa crise no Níger se torne uma guerra civil com os setores pró-militares e seus apoiadores lutando contra a intervenção regional que tem os seus apoiadores internos também terá os apoiadores do Bazum certamente terão militares que vão mudar de lado porque vamos lembrar quando inicia o golpe ainda existe até a suspeita sobre se o exército do Níger estaria ou não dividido enfim então outra possibilidade é esse conflito interno e o Níger já passa por um conflito interno vamos lembrar que é a presença dos grupos islamistas especialmente no norte do país na região mais desértica grupos ligados ao caída e ao daesh e a terceira possibilidade é uma solução negociada de qualquer maneira as duas primeiras possibilidades são um desastre também porque significaria uma guerra civil em um dos países mais pobres do mundo mas o cenário que está se desenhando é esse com esses diversos apoios militares esse efeito dominó de apoios militares falar olha só se você invadir a gente vai apoiar a junta militar então você vai ter uma força da CDA lutando contra uma força de Guiné Mali Burkina Faso dentro do território do Níger por exemplo é uma possibilidade especialmente tem que ser debatido qual será o papel francês nessa crise que pode escalonar a França vai apoiar o basum porque são os interesses franceses de manter a sua presença neocolonial sua presença especialmente na indústria do urânio no país sobre o urânio inclusive é importante mencionar que urânio não é como gasolina você tem uma reserva estratégica no país e o minério rende bastante então mesmo que você tenha um golpe militar no Níger não necessariamente quer dizer que a França vai ficar sem urânio a França tem as suas reservas o que provavelmente vai acontecer é que o urânio vai ficar mais caro porque a França quer evitar e pagar muito e outra o Níger está para a produção de energia nuclear para a França no começo e no final do processo porque o lixão vai para lá também bem lembrado o lixão os restos os resíduos boa resíduos então essa crise provavelmente vai escalar infelizmente a não ser que você tenha uma solução negociada vai se tornar um confronto um conflito ali interno muito provavelmente com respectivos apoios internacionais mas aí ainda assim pode escalar para um conflito internacional um conflito regional algo do tipo então é importante ficar de olho a guerra do Sahel a guerra do Sahel a Argélia pode ser um ótimo uma ótima via de transporte de armamentos para a região especialmente armamentos vindos da Rússia a Argélia usa muito armamento russo então é apoio a esses militares da junta militar do Níger então vamos ver outra coisa só para constar que as emissoras os veículos de imprensa franceses foram banidos do Níger também a Rádio França Internacional a Agência Franciprece também foram banidos do Níger então essa é a atualização temos um tangível risco de guerra infelizmente e aí tem uma questão muito curiosa para a gente concluir que é a CDL como eu mencionei eles eles tiveram um tom muito mais de negociação com Mali e Burkina Faso do que agora com o Níger podem ser por dois motivos ou pela mistura desses dois motivos um desses motivos é a pressão internacional a pressão de França e Estados Unidos falando olha só uma coisa é o Mali outra coisa é Burkina Faso o Níger não pode a gente tem que manter o Níger o Níger é estratégico vocês tratem de pressionar os caras o segundo é o governo da Níger o governo de Gana fala olha só a gente tem que dar um ponto final porque senão daqui a pouco esses golpes militares vão continuar a gente vai ficar escrevendo notinha de repúdio então a gente tem que dar um basta vamos interferir no Níger vamos invadir vamos botar o pé na porta e pode ser uma mistura desses dois a pressão internacional e a agência interna a agência local em relação a essa digamos assim exaustão de golpes militares no bloco regional e aí meu caro Matisse a gente vai começar esse nosso giro ainda pela CDA pelo Senegal já que essa semana o governo do Maquisal que é um governo que tem sido bastante criticado ordenou a dissolução do partido dos patriotas o PASTEF lembrando que o Senegal é um país francófono também e tivemos a detenção dos principais líderes da oposição Osmani Sonko que ele foi detido e ele foi detido porque ele foi condenado a dois anos de prisão ele estava aguardando a sentença em liberdade os seus apoiadores dizem que a sentença é uma farsa ele foi condenado por comportamento imoral em relação a juventude essa é a sentença eu não estou inventando isso então os seus apoiadores criticaram essa sentença afirmando que é uma maneira de afastá-lo da atividade política o número o Maquisal ele busca o terceiro mandato aí ele rejeitou que estaria buscando um terceiro mandato teve que voltar atrás mas ele ainda quer ficar no poder ele quer dar um jeito de ficar no poder nem que seja acabando com a oposição ele que é um cara que do ponto de vista simbólico é muito importante na história do Senegal porque ele é o primeiro presidente senegalês nascido no Senegal independente ele nasceu em 1961 já após independência então tivemos essa semana o que? mais protestos mais violência nas ruas de Dakar e lembrando que desde o início do ano até agora primeiro com os protestos contra a tentativa de reeleição do Maquisal e depois com os protestos da prisão de líderes opositores tanto dos Mani Soncou como de outras lideranças nós já tivemos 30 mortes no Senegal desde o início do ano e as eleições são daqui a 6 meses as eleições são em fevereiro de 2024 e a gente não sabe nem quem vão ser os candidatos do Senegal meu caro Matias nós vamos passar pela Nigéria apenas para repercutir aqui uma notícia extremamente pesada dessa semana de que 4 nigerianos chegaram no porto de Vitória no Espírito Santo eles chegaram no Brasil depois de atravessar o Atlântico no leme de um navio de carga 14 dias 14 dias no leme expostos uma tempestade teria sido uma catástrofe eles teriam morrido se equilibrando enfim uma largura de sei lá centímetros isso é assim uma situação surreal 4 você tem ali um mini porão para onde sai o eixo do leme então eles se alternavam para ficar nesse mini porão que talvez seja até mais perigoso ainda eles ficaram sem água potável no décimo dia de viagem então tiveram que beber água do mar que desidrata inclusive quando eles são resgatados por agentes da polícia federal esses aparecem com um galão de água potável isso então inclusive as imagens que eu vi os agentes da polícia federal no porto de vitória foram bastante empáticos com eles e eles foram eles agora estão em São Paulo no abrigo da igreja ali no centro acho que ali no glicério e tem o porém que eles acreditavam que o navio estava indo para a Europa que seria uma viagem mais curta é não sabia disso realmente faz sentido eles se prenderam com uma corda no eixo do leme para evitar algum acidente e tal mas de qualquer maneira então esperemos que eles fiquem aqui e consigam se assentar aqui sejam legalmente assentados aqui da Nigéria Macaron Matias nós vamos para o Burundi com ainda uma repercussão daquela cúpula África Rússia da semana passada já que Burundi e Rússia assinaram um memorando de cooperação para o uso pacífico da energia atômica é previsto que o Burundi no seu projeto de infraestrutura Burundi 2040 construa dois reatores nucleares em parceria com a Rossatom lembrando que diversos países africanos já adquiriram ou assinaram cooperações nucleares com a Rússia incluindo a África do Sul Zimbábue o Egito usa energia nuclear vinda da Rússia também de lá vamos para o Quênia meu caro Matias já que foi anunciado um acordo entre o presidente William Ruto e o Raila Odinga o principal líder da oposição que foi derrotado nas últimas eleições acusou as eleições de serem fraudulentas e eles vão criar um comitê conjunto para resolver as nossas diferenças de maneira amigável em benefício do Quênia então esperemos que isso acabe com a violência política no Quênia que já deixou diversas mortes de lá vamos para Somália meu caro Matias já que tivemos a suspensão da chefe da federação somali de atletismo a Khadijo Adendahir pelo ministro dos esportes o Mohamed Bahre Mohamud por quê? e aí foi um vídeo que viralizou e muita gente fazendo piada infelizmente que nós tivemos um evento nos Jogos Universitários Mundiais em Chengdu que foi vencido por uma atleta brasileira a Gabriela Mourão nos 100 metros rasos e a atleta somali a Nazra Abukar Ali de 20 anos de idade ela ficou em último com praticamente o dobro do tempo da vencedora da prova ela fica lá atrás ela corre bem mais devagar e ela não tem nenhum histórico de atletismo ela não praticava esportes nem nada ela foi enviada segundo a chefe da federação de atletismo ela teria sido enviada por um erro porém segundo o ministro dos esportes o que ocorreu foi um episódio de abuso de poder e nepotismo ela teria enviado uma sobrinha a atleta seria uma sobrinha uma prima dela para a viagem até a China vai lá o governo vai bancar sua viagem e aí você vai ter que correr lá a 100 metros só que esqueceram que seria um evento televisionado seria um evento que seria gravado e consequentemente gerou uma repercussão um constrangimento mundial para a Somália e aí tivemos essa providência do governo da Somália meu caro Matias vamos para a Etiópia já que hoje dia 4 de agosto se não tivesse bloco de África seria o breaking news o governo etíope declarou estado de emergência na região de Anhara que é uma das principais etnias da Etiópia lembrando que o primeiro-ministro da Etiópia o Abiy Ahmed é da etnia Omoro por quê? recentemente nós tivemos o conflito interno na Etiópia especialmente na região de Tigray e como parte do fim do conflito estava a providência a decisão de serem desarmados todos os grupos armados que não fossem oficiais que não fossem do governo federal ou seja desarmar os grupos armados regionais leia-se os Tigray também mas nesse caso algumas milícias Anhara não aceitaram tivemos episódios de violência que deixaram pelo menos quatro pessoas mortas já no mínimo com trocas de tiro entre as milícias no estado de Anhara e o exército federal e agora foi declarado estado de emergência da Etiópia meu caro Matias vamos para o Egito onde quatro policiais ficaram mortos em um ataque terrorista a um quartel na península do Sinai na região de Al-Ariş que é a capital da província do Sinai do Norte foi um ataque a um quartel da polícia que também deixou outras 21 pessoas feridas muito provavelmente realizado pelo Daesh que tem uma presença muito grande na região de lá vamos para a Tunísia onde o cantor e rapper franco-congolês o Gims não sei se a pronúncia está correta o Gims G-I-M-S ele cancelou o seu show na Tunísia criticando o tratamento pelo governo tunisiano do Syed o presidente barra ditador da Tunísia da população africana negra afirmando que eles estão sofrendo racismo sendo expulsos do país e sendo responsabilizados pela crise no país não é a primeira vez que a gente já comenta esse assunto infelizmente segundo a Human Rights Watch pelo menos 1.200 pessoas já foram forçadamente expulsas do país na fronteira com a Líbia e também na Tunísia o Caís Sayed demitiu a ex-primeira ministra Anayla Boulden que tinha sido a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país e nomeou o seu aliado Ahmed Al-Rashani como primeiro ministro com ali a função de reorganizar o governo e aí a gente vai fechar esse giro meu caro Matias no Marrocos e na Copa do Mundo Feminina de Futebol e África do Sul também tem África do Sul também? é mas começando por uma notícia mais uma daquelas notícias bizarras que vem especialmente de monarquias o crime de lesa majestade um cidadão marroquino foi condenado a 5 anos de prisão por ter criticado o rei num post no facebook pela normalização das relações entre Marrocos e Israel então ele escreveu um post criticando a normalização com Israel criticou o governo e tal e aí ele foi encaixado no crime de lesa majestade e o cidadão Said Bukiyud de 48 anos de idade foi condenado a 5 anos de prisão acho que é a proximidade com a Espanha pois é faz sentido e aí a gente vai para a Copa do Mundo a gente sempre repercute as últimas da Copa do Mundo e a seleção feminina marroquina tem duas notícias a primeira delas é que elas se classificaram para as oitavas de final se tornando então a primeira seleção feminina árabe a se classificar para essa etapa e especificamente a atleta Nuhayla Benzina ela se tornou a primeira atleta a disputar um jogo de Copa do Mundo usando um hijab lembrando que você tem um hijab para práticas esportivas ele é um pouco mais apertado para se adaptar a cabeça permitir por exemplo que a atleta corra melhor cabeceia a bola ela também cobre os braços e as pernas usa ali como se fosse uma segunda pele então tivemos aí o Marrocos fazendo duplamente história nesse torneio e a confederação africana de futebol teve o melhor desempenho entre as confederações continentais classificando 3 das 4 seleções para a fase seguinte só o Zaire foi eliminado pois tivemos também as classificações de Nigéria e África do Sul esta que conseguiu uma virada no finalzinho contra a Itália e garantiu sua passagem para a fase de oitavas de final onde enfrentará os países baixos e isso nos leva para a próxima notícia já que tivemos no último final de semana o comício de 10 anos do Economic Freedom Fighters que é uma dissidência à esquerda do Congresso Nacional Africano o principal partido negro na África do Sul o evento foi realizado no Soccer City que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2010 localizado em Soweto em Jonesburgo e durante o comício uma das lideranças do IFF o Julius Malema entoou um cântico da época do Apartheid no qual as palavras de ordem são shoot to kill kill the bower kill the farmer e isso gerou uma certa controvérsia na África do Sul mas uma corte de equidade de Jonesburgo no ano passado em agosto do ano passado já tinha dado parecer de que esse cântico não tem discurso de ódio nem citação à violência porque faz parte da época de combate ao regime do Apartheid inclusive o Julius Malema se defendeu dizendo que eles alteraram a letra em vez de falar kill the bower kill the farmer eles cantam kiss the bower kiss the farmer uma justificativa um pouco cínica mas é é importante o que você citou porque muita gente nos marcou nesse vídeo e a gente já tinha comentado essa música porque não é uma música nova é uma música da época do Apartheid mesmo é um canto de guerra do Apartheid da resistência ao Apartheid melhor dizer o Apartheid que o Apartheid E aí